E como promessa é dívida, hoje eu vim fazer um vídeo de custo de vida na Irlanda atualizado. Primeiro gasto, energia. O segundo gasto que eu quero falar é sobre a água. O terceiro gasto é o lixo. Internet é sobre a prestação da casa, que seria no caso a prestação do Morgan. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. E como promessa é dívida, hoje eu vim fazer o vídeo de custo de vida na Irlanda atualizado. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo pra você poder assistir a nossa outra realidade, porque aqueles gastos eram morando no centro de Dublin, pagando aluguel, então tá tudo explicadinho lá certinho e os custos daquela época. E aí agora que nós mudamos pra casa nova, vamos aos custos mensais. A gente já tá aqui na casa nova há quase 4 meses e aí já eu consegui entender mais ou menos os nossos gastos. Então nesse vai ser um vídeo bem rapidinho, só falando mesmo os nossos custos, porque eu já tenho bastante vídeo aqui no canal explicando cada coisa sobre casa nova e etc e tal. Então acho que eu não preciso me delongar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar quanto que a gente gasta de energia, água, lixo, internet, alarme, condomínio, plano de saúde, alimentação, lazer e o valor da prestação da casa. Tudo bem? Então vamos começar. Primeiro gasto, energia. Esse gasto teve uma mudança bem grande pro outro vídeo, porque a nossa casa, apesar de ser bem maior do que o apartamentinho que a gente morava, o sistema de aquecimento é moderno e aqui a gente usa placas solares. Essas placas solares são responsáveis aí, se eu não me engano, por 30% do consumo de energia da casa e é gratuito esse consumo, o que ajuda a diminuir mais ainda a nossa conta de energia. Como nós mudamos em dezembro, significa que nós vivemos esses primeiros meses no inverno e os aquecedores dos dois andares estavam ligados quase que no máximo. Isso aumenta um pouco o consumo. Então agora eu expliquei as condições em que a casa estava no consumo de energia e aí agora eu vou falar o valor. Nós estamos pagando 180 euros a cada dois meses. Então essa é a média de energia que a gente está gastando agora aqui. O segundo gasto que eu quero falar é sobre a água. Aqui na Irlanda, como eu expliquei pra vocês, a gente não paga pelo consumo de água. Porém, nessa região que a gente mudou aqui agora, se você está perdido e não assistiu os outros vídeos, a gente está morando em Balbrigan. E aqui nessa região, a dureza da água é maior. O que fez a gente ter um gasto no início, assim que a gente mudou, de instalar um equipamento chamado Water Softener. Vai ter um vídeo específico só sobre isso, eu ainda não sei se eu vou soltar ele lá no Instagram ou aqui no canal, mas ele já foi gravado, então ele está saindo em breve. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba MariaQuerViajar, que eu também posto informação importante por lá. E esse Water Softener custou em torno de 700 euros pra instalação. Esse custo, né, esse gasto, ele foi feito só na época de instalar. E aí depois, como é que funciona a manutenção? A gente tem que abastecer esse reservatório com sal. Cada saco de sal tem 25 quilos e custa uma média de 10 euros. E a cada dois meses a gente consome um saco todo. Isso pro nosso consumo de água aqui, né, que são duas pessoas e tal. O terceiro gasto é o lixo. E esse também mudou bastante do outro vídeo, porque antes a gente não tinha custo nenhum com lixo e agora a gente está morando em casa e a gente tem gasto com lixo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os primeiros gastos na casa nova, que eu explico bastante sobre lixo e exatamente cada centavinho, como que funciona, cada galão daquele, as cores e o porquê. Vai ter um vídeo também só sobre lixo, sobre tudo que você precisa saber sobre lixo aqui na Irlanda, que já foi gravado também, vai sair em breve, fica de olho no canal. Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve, já deixa seu like e um comentário querido. Ai, me empolguei no javá. E aí o que que acontece? De seis em seis semanas, a gente consegue encher um galão do preto. E ele tem um custo aí de mais ou menos 10, 11 euros. Então de seis em seis semanas a gente gasta 10, 11 euros. Então um mês ele vai vir aí uns 12 euros de lixo, no outro mês vai vir 3 euros de lixo, que é o restante dos outros lixos que a gente gasta. Então é mais ou menos esse custo, custo. E de seis em seis meses a gente tem uma taxa de manutenção de 55 euros de lixo. Então seis em seis meses 55 euros, um mês 12 euros de um tipo de lixo, do outro mês 2, 3 euros de outro tipo de lixo. Essa é a média de gasto que a gente tem feito até agora. Internet. Ainda não tem internet instalada aqui na nossa rua, porque eles não instalaram as fibras, né? Os cabos de internet, porque a nossa rua é nova. Então como que a gente tá fazendo? A gente tá usando uma alternativa, que é a gente comprou um chip da operadora Tree, colocou naqueles moldings pra poder gerar sinal Wi-Fi, e aí essa é a internet que a gente tá usando aqui, e ela custa 20 euros por mês. É uma internet ilimitada, um pouquinho mais lenta, né? Não é uma internet tão rápida, mas dá pra fazer tudo, inclusive subir vídeo aqui pro canal, ir trabalhar, e fazer reunião, tudo que a gente precisar. O próximo gasto é alarme. Muitos de vocês me perguntaram se a gente paga alguma empresa de alarme. Então o que que acontece? Como a gente comprou a Show House, se você ainda não viu, vou deixar um vídeo aqui da Tour, já veio instalada a alarme em todas as portas e todas as janelas, e não tem um custo mensal. É um custo de instalação, e é isso, né? Não precisa pagar nada por mês. E eu fiz uns orçamentos na época, custa em torno de 1.500 euros, a média de instalar esse tipo de serviço. E já veio incluso na casa, então é isso. A gente não tem esse gasto. Outro gasto muito questionado por vocês, é que agora que a gente mora numa vizinhança, se tem todo esse ar de condomínio, né, parece que é um condomínio e tal, se tem taxa de condomínio. Não. Porém, cada lugar tem o seu valor, tem os seus serviços, suas taxas. Aqui onde a gente mora, não tem nenhuma taxa de condomínio, é uma dúvida que vocês enviaram bastante nos outros vídeos, então esse custo é zerado. O próximo gasto é plano de saúde. Nós pagamos plano de saúde, é em torno de 100 euros por mês, mas não é algo pago, é descontado, é pago, né, mas é descontado do salário, e é um convênio direto com a empresa, então meio que é mais barato e tal, mas o custo é 100 euros por mês. Inclusive, fica aqui a dica, eu tenho que fazer um vídeo pra vocês sobre GP, que é como se fosse um médico clínico geral lá do Brasil, sabe? É agora que a gente realmente vai ficar pra valer, comprou casa e tal, tá construindo vida aqui, é importante você ter um histório médico no país. Então a gente vai começar a fazer alguns exames, algumas coisas, tô no processo de cadastrar pra poder a gente ter um médico fixo, né, um GP, e aí eu vou registrar todo esse processo pra vocês. Eu não tô com pressa nesse processo, porque a gente tá num momento aqui de pandemia, e é toda essa situação que o mundo tá vivendo, então eu tô evitando ao máximo ir no hospital, ou ter que fazer algum procedimento, mas assim que acalmar essas coisas, vacinas saírem tudo certinho, eu vou fazer esse processo, e vou registrar pra vocês a minha experiência. O próximo gasto é alimentação. 90% da nossa alimentação tá sendo feita, provinda do supermercado, a gente tá cozinhando tudo, então raramente a gente pede alguma coisa no delivery, né, pra eu poder trazer comida pra cá, etc e tal. Levando isso em conta, eu somei aqui os nossos gastos de supermercado, e aí não vai só alimentação, vai também papel higiênico, produto de limpeza, essas coisinhas que compram em supermercado, que não é só comida, tá? Então tá sendo uma média aí de 350 a 400 euros por mês. Lembrando que nesse momento que a gente tá vivendo agora, aumentou muito o nosso consumo de álcool, então a gente tem comprado muito mais vinho, muito mais cerveja, e isso aí aumenta um pouquinho o valor da nossa conta de supermercado. Mas porém, né, já que todo mundo gosta de uma média, é isso que a gente tem gastado com supermercado. Sobre gasto de lazer, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, como falei aqui já no vídeo, meio que tudo é em casa. Então o nosso lazer tem sido Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, livros, filmes, essas coisas que a gente tem comprado pra consumir em casa mesmo. E aí eu fiz as contas mais ou menos, e o gasto tem sido 50 euros por mês, com essas mensalidades, essas coisas. Lembrando que a gente usa a operadora Tree no celular, e a gente consegue usar esses créditos que a gente coloca de 20 euros todo mês no celular pra usar esses créditos em outras coisas. Então, por exemplo, o meu crédito eu uso pra poder pagar o YouTube, o Shalom já usa o crédito dele pra pagar outra coisa. Então você consegue pagar os aplicativos e outras coisas com esse crédito. E aí, né, a gente aproveita e já economiza um pouco. Viagens, né, eu botei aqui o gasto de viagem, eu não sei porque que eu botei esse gasto, porque ele tá nulo, zerado. Eu não sei quando que a gente vai poder... Eu acho que nunca eu quis aumentar um gasto na minha vida, porque eu sempre tô procurando diminuir o gasto. Mas dessa vez eu tô querendo aumentar o gasto de viagem. É uma tristeza. Eu não posso viajar. Tá bom, né, não posso reclamar. Bora pro próximo e último custo desse vídeo. O último custo que eu quero falar desse vídeo é sobre a prestação da casa, que seria, no caso, a prestação do mortgage, né, do empréstimo, financiamento da casa que a gente fez com o banco. Essa é uma pergunta muito feita em todos os vídeos da Casa Nova, em tudo aquilo que eu falei sobre a série de como comprar a casa aqui na Irlanda. Muita gente perguntou se a prestação da casa ia ficar alta ou não. Então, tem um vídeo aqui no canal só sobre financiamento, sobre empréstimo de casa, e que eu falo bastante sobre as condições de financiamento e como que os bancos veem a vida e a saúde financeira aqui na Irlanda. Então, levando em consideração o que eu falei naquele vídeo, a prestação da nossa casa ficou bem mais barata do que o aluguel. Então, sim, um apartamentinho de um quarto daquele tamanzinho lá no centro, o valor do aluguel dele é bem mais alto do que a prestação de uma casa grande igual a nossa, de dois andares e etc e tal. Então, levando em consideração a região que a gente mora e o tamanho, né, do lote e da estrutura da nossa casa, a prestação de casa nessas condições vai em torno de 1.300 a 1.600 euros por mês. E é isso! Nós terminamos o vídeo! Eu espero que eu tenha acionado todas as dúvidas e que vocês tenham conseguido ter uma média e entender mais ou menos como que é o gasto nas condições de vida que eu apresentei pra vocês aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, se você quiser saber mais alguma coisa, deixe nos comentários, como sempre eu respondo todo mundo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que essa informação pode ser importante e eu vejo você no próximo vídeo do canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri